Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da comunidade da Fé Church e quero que você abra o seu coração nesse momento, pois tenho certeza que através dessa mensagem Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. O ano está começando, capítulo 18 verso 1, amém? E aí, Lucas 18, contou-lhes também uma parábola, sob o dever de orar sempre e de nunca desfalecer. Havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem a homem respeitava, havia também naquela mesma cidade, uma viúva que foi ter com ele e disse, faz justiça entre mim e meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse, veja que esta viúva me molesta. E ele então resolve o problema da viúva. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus está querendo dizer aos discípulos nesse texto? Havia numa certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem a homem respeitava. Havia numa mesma cidade uma viúva que ia ter sempre com ele, dizendo, faz justiça entre mim e meu adversário. Por algum tempo ele não quis, mas depois, como a viúva o incomodava, ele resolveu fazer justiça. O texto inicia dizendo que Jesus conta essa história para que as pessoas que a ouvissem tomassem uma decisão. Colocassem no seu coração o dever de orar sempre e de nunca desfalecer. O desejo de prosseguir. As vezes parece que chegou o seu limite. E quando a palavra limite entra em cena, as vezes nós entendemos essa palavra de uma forma meio equivocada. O que é o limite? Limite é o lugar que não se dá mais para ir além? É isso? É isso? Limite é o lugar que até hoje ninguém conseguiu ir. Mas isso não significa que você não vai. Você já imaginou se no esporte muitas pessoas achassem que limite não poderia ser batido? As pessoas não investiriam em seus treinos e lutariam para superar a marca deixada por alguém que determinou o limite onde aquela pessoa poderia chegar. Então o limite é só isso. Ah, eu já estou no meu limite. Legal. Significa que está na hora de você passar do seu limite. Só que tem gente que quando se depara com a situação assim, ele desanima. Aliás, tem gente que desanima por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de desânimo. Basta as coisas não acontecerem como você planeja. É ou não é? Você planejou. Eu vou chegar lá. Vai acontecer isso. Vai dar tudo certo. Isso. Aí você vai. Chega lá, as coisas não acontecem. Aí você pensa assim, ó. Já peguei trânsito. Cheguei atrasado. É. Isso é um sinal ruim. Não cheguei atrasado. Por quê? Porque poderia ter algum acidente. E aí eu atrasei exatamente para não me acidentar. A gente nunca pensa assim. Nossa mente gosta de coisa ruim. É ou não é? Seu marido se atrasa um pouco para chegar em casa. O que você pensa? Não, erra aí. Eu não falei o que você gostaria que tivesse acontecido com ele. Eu estou falando o que você pensa. Gente, aconteceu alguma coisa. O que que, meu Deus, esse homem. Aí agora mesmo ele chega. Por que você chegou? Eu cheguei porque eu trazei. Não vou chegar na hora. Mas você pensou que era desgraça? A gente tem uma facilidade. Eu já falei isso aqui. Se eu falasse aqui hoje. Deus está me revelando que você vai ganhar um milhão. Você ia pensar o quê? Um milhão. Palhaçada desse parte. Nem conheço ninguém que tem um milhão. Quanto mais para me dar. Numa crise dessa, alguém vai me dar um milhão. Mas se eu falasse assim. Nessa noite, Deus está me revelando que você vai ser atropelado quando sair daqui. O que que você pensa? Gente. Escutou o que que ele falou? Eu vou ser atropelado, gente. Eu nem vim preparado para ser atropelado hoje, gente. Eu nem vou embora desse culto, gente. O que que será que vai me atropelar? Eu vou morrer, gente. Ô, gente. Porque se o troço é ruim, a gente toma posse. Se é bom, a gente descarta. Está na hora desse troço mudar, meu filho. Deixa a desgraça para os outros. Pega a bênção para você. Ué, quem quiser que toma posse. A desgraça é ou não é? Tinha dois caras. Um levantou de manhã. Entendeu? Tinha um. Uma chave. Duma Mercedes. Ele ficou feliz. Falou, rapaz, vou andar de Mercedes. O outro levantou, tinha um montão de estrume. Ele olhou e falou, cadê o meu cavalo? Agora você desanima com pouca... Jesus está ensinando o dever de orar sempre. De nunca. De nunca. Desfalei. Por quê? Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Deus vai sair ao seu socorro. Deixa eu te dar uma notícia para ver se entra nessa sua cabeça. De uma vez por toda. Você não vai ganhar. Você já ganhou. Difícil o povo acreditar nisso. Você sai daqui até acreditando. Mas não dura muito. É ou não é? Não estou cansado de falar isso. E eu repito para ver se as pessoas... A gente sai de um culto desse. Eu falei, culto da... Culto de quê? Então você vai ganhar. Aí você pensa, eu vou ganhar mesmo. Isso aí. O pastor falou... Aí você sai daqui e fala, eu vou ganhar, hein, gente. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. É isso aí. Eu vou ganhar. Isso. Aí você vai para casa, toma um banho. É. Eu vou ganhar, poxa. Não, eu tenho certeza que eu vou ganhar. É. Eu estava lá na igreja. O pessoal falou isso. É. Eu tenho que acreditar, né. Vou ganhar. Aí você come, dorme. Amanhã você levanta. E pensa, é, gente. Eu vou ganhar, hein. É. Eu vou ganhar sim. Eu vou ganhar mesmo. Vou ganhar. Jesus está comigo. Pô, Valde, meio dia você já está assim. A frase, ó. E eu vou ganhar. O que era certeza, se tornou dúvida. E agora, você tem certeza que não ganha. A não ser uns quilinhos. Não, na verdade. Isso sempre ganha. Então, eu vou conversar com você rapidinho, porque eu já estou cansado. E sobre texto de gente que tinha tudo para se lascar. Mas que, prosseguiu. Abra sua Bíblia em Marcos. Capítulo, de número 4. Eu acho que é isso. Ou é 2, ou é 4. Se não for 4, é 2. Se não é 2. Jesus, o inimigo, agora entrou aqui no meu. Sangue de Jesus tem poder. Marcos. Capítulo. Deixa eu ver se é no 2. Isso. Capítulo 2. Amém? Alguns dias depois, entrou outra vez. Versículo 1. Entrou outra vez em Cafarnaú e soube que estavam em casa. E logo se juntaram-se tanto, que nem mesmo num lugar junto à porta cabia. E ele anunciava-lhes a palavra. E foram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado, fazendo um buraco e baixaram o leito onde jazia o paralítico. Jesus vendo a fé dele, disse ao paralítico, perdoado estão os seus pecados. Basta a frente e diz, ele levanta, toma a tua cama e anda. Vai embora daqui. Some. Não, na verdade. Presta atenção em mim aqui agora. Presta atenção. Um cara está paralítico. E quatro amigos resolve levá-los onde? Para Jesus. Repita comigo. Jesus sempre resolve. O médico não resolve. O advogado não resolve. O terapeuta não resolve. A Dilma só atrapalha. E Jesus, Jesus resolve. Isso. Quando não tiver mais um pouquinho de você recorrer. Enquanto você quiser recorrer, recorra. Porque o médico é importante. É ou não é? O médico faz tudo. Lógico. Estou aqui tirando. Só estou dizendo para você que o médico é limitado. Chega uma hora que o médico diz assim. Assim, esgotaram-se todos os nossos recursos. Felizmente. Entende? Agora vai falar com Jesus. Jesus vai falar assim. É. Poxa. Tinha que ter falado comigo seis meses atrás. Agora o troço está muito grave. Entendeu? Já tomou conta de tudo. Já era. Você vai morrer. Com Jesus não. Para ele não quer estar. Não tem desse negócio. É ou não é? Então, olha só. Os caras pegaram um paralítico. Estão levando para a casa de Jesus. Eu imaginei animado. Poxa, vamos levar esse cara. Isso aí. Quando ele chega lá. A casa de Jesus está assim. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pergunta porque está assim de boteco. Mas todo mundo quer saber porque está assim de igreja. E o mais confuso. Os botecos andam meio vazias. As igrejas andam cheias. Você vê. Três cultos. É ou não é? Olha só. Por quê? Porque onde Jesus está tem sempre um montão de gente. Ok? Amém? Então, eles estão carregando um peso danado. Pensando assim. Não vou trazer, né? É peso, mas é só paída. Quando eles estão chegando na casa de Jesus. O que é que tem? Assim de gente. Gente para tudo quanto é lado. Porque se tem uma coisa que tem, meu filho, é necessitado. É ou não é? Tem gente que gosta até de profetizar. Você aí que está precisando de alguma coisa. Nossa, ele adivinhou. Eu estou precisando. É ou não é? Assim de gente na casa de Jesus. E eu imagino os caras falando. Ih, maluco. Caramba, olha lá. Pô, não vamos voltar com esse cara, hein? Peso para ir, peso para voltar. Poxa. Ou eu acaso, se fosse muito de nós, falaria para o paralítico assim. Ô irmão, levanta a cabeça aí e dá uma olhada lá. Pensa aí, ele assim, ó. É, pois é, não é mais vontade não, mas não dá para entrar lá não, irmão. Tá gente assim, ó. Não, não. Todo mundo precisando de cura. Como é que nós vamos entrar com você, com a cama, os outros afastando? Não vai dar. Então, nós vamos embora. Vierte paralítico. Porque tem gente que é só se deparar com um problema. Você querido, você já pensou que o problema que você está vivendo pode ser uma boa oportunidade de Deus fazer um milagre a seu respeito? Hein? Os caras falaram para o paralítico assim. Ah, irmão, segura aí que trazer nós trouxemos. Agora levar a gente não leva não. Você vai entrar por cima. Sabe missão impossível, Tom Cruise? É aquele estilo. A diferença é que você vai estar de barrigo para cima, Tom Cruise estava de barrigo para baixo. Mas segura aí. Eu imagino que eram quatro, dois sobem no teado e dois ficam embaixo. E pensa Jesus lá pregando, igual eu estou aqui e o teado começa a abrir. O que é isso, gente? Café na onda está ficando perigoso. Assalto de dia. Abrindo o teado. E eu imagino o paralítico falhando. O que vocês vão fazer? Gente, eu tenho que ter cuidado, gente. Um abismo chama outro abismo. E é exiçando o paralítico. E todo mundo olhando. E o paralítico assim. Ele está chegando aí, gente. Pensa ele lá no chão. O texto diz assim. Jesus olhou para a fé deles. Fé de quem? Dos camaradas que baixaram. E está lá agora na frente de Jesus. O camarada que não tinha como entrar pela porta. Às vezes você olha, parece que não tem jeito. Só parece. Fique esperto porque a sua fé vai mostrar um jeito das coisas acontecerem. O camarada que não podia entrar pela porta, entrou pelo? Telhado, meu filho. Está lá na frente de Jesus. Jesus parou o sermão e disse. Isso aí, filho. Estava ruim de entrar ali, né? É, o pessoal aqui não dá vaga não. É. Olhou para o paralítico e disse assim. O paralítico queria escutar o quê? Levanta e anda. Jesus. Perdoados estão os teus. O paralítico falou. Corri esse risco. Para escutar isso. Será que eles deixam, pelo menos a gente sair com facilidade? E logo em seguida Jesus diz assim. Levanta-te. E toma tua. E pode ir embora. Eu imagino os caras do teatro. Aí vamos voltar de mão vazia, hein? Ainda bem. Por que esse cara viveu o milagre? Porque tinha gente que não desistia. Você está precisando de um milagre acontecer em um dos seus? Mas parece impossível? Leva eles para Jesus. Está difícil de chegar lá? Não desanima não. Coloque-o na presença do Senhor. Porque ele chegou paralítico, mas vai sair andando. Você está entendendo? O Senhor vai fazer um milagre a respeito deles. Mas nós precisamos vencer os obstáculos. Se você não estiver disposto a vencer, você vai parar na sua caminhada. O homem saiu andando. Eu imagino. Primeiro ele recebe a salvação. Perdoados estão os seus. E agora Jesus diz. Levanta! E anda. Eu imagino ele. Levantou. É melhor vocês fechar. Eu comecei a andar agora. Vá que eu subo aí e caio. Estou esperando vocês ali fora. E se vocês caírem, ele está aqui embaixo. Resolve o conceito. Não repara minha mente não, que ela é meia doida. Mas eu penso assim mesmo. Entende? Porque eu aprendi uma coisa. Não tem problema que o Senhor não pode resolver. Você cantou aqui o impossível. Mas isso é fácil de cantar. Difícil é de viver. Então nós temos que acreditar, meu filho. Rompa as barreiras. Está difícil. Vai ter obstáculo. Vai ter gente. Vamos fazer. Tentar fazer com que você não chegue. Mas chegue. Porque na presença do Senhor tem bênção e tem vitória para você. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 24. Dá uma olhadinha nesse texto. Marcos capítulo 7, verso 24. Deixa eu só conferir para ver se é isso aqui. Isso. Amém? Levantando-se dali e foi para os termos de tiro de Sidon e entrando numa casa. Não queria que ninguém o soubesse. Mas ele não pôde esconder-se porque a mulher cuja filha tinha o espírito imundo. Ouvindo falar dele foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, cirofenista de nação e rogava para que se expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse. Deixa primeiro saciar os filhos. Não convém tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas a mulher disse. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas que caem dos filhos. Jesus disse. Por esta palavra pode ir para a tua casa que o demônio já saiu da tua filha. E ela indo para a sua casa. Viu que o demônio já tinha saído. Preste atenção. Olha só. Uma dona está com uma menina endemoniada lá na casa dela. A menina doidinha. E nada do demônio sair. Sabe aquele demônio temoso? Pois é. Está lá. Aí a moça fala assim. Eu vou falar com? Falar com quem? Com Jesus. Todas as vezes que se vai falar com Jesus. Tem um montão de gente. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus. O que é que tinha? O cego de Jericó. O cara de Betés. Daqui o paralítico. Assim. Porque sempre que você vai tentar ficar sós com Jesus. Tem alguém entrando no meio. Vai orar. Fecha a porta do seu quarto. Atenta. Quando você fecha o olho e fala. Senhor. Você começa a orar. Senhor. Meu Deus. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Estou precisando do milagre. Feijão está no fogo. Eu não é. Ou será que é só comigo? Sempre tem uma multidão tentando invadir o seu momento. A dona está lá. E olha. Olha só. Que Jesus nem queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Estava escrito ali. Você leu? E não querendo que ninguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito. Foi. Atrás dele. Eu imagino ela chegando. O discípulo. Se ele não queria que ninguém soubesse. O discípulo devia estar fazendo a segurança do local. E a dona deve ter pensado. Eita aí. Esses caras vigiando. Ela entrou. Como entrou? Não sei. Sei que ela toda animadinha. Chega lá e fala assim. Ô Jesus. Deixei minha filhinha lá. Demoniadinha. Coitadinha. É. Então. Como é que eu vou falar com o senhor? Será que você não podia expulsar o demônio dela, não? Aí Jesus olha para ela assim. Ô minha senhora. A senhora é cirofenícia, né? Pois é. Eu não vim. Para a senhora, não. Eu vim para os judeus. Não me é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Chamou a mulher de quê? Se fosse a senhora. Vem aqui na igreja o pastor Mirko. Falei lá. A senhora é uma cachorra. Você vai falar. Ah, pastor Mirko. O senhor vai ver se eu vou voltar mais aqui. Vou ficar na porta dizendo que o senhor me chamou de cachorra, cadela. Não vem mais aqui. A mulher olhou. Quem chamou a mulher de cadela foi quem? Quando as pessoas te chamam de cadela, você reclama com quem? Com Jesus. Jesus. Olha o que estão fazendo comigo. Quando Jesus te chama de cadela, você reclama com quem? O impacto que essa mulher... A senhora não é digna. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. O que é que Jesus está fazendo? Treinamento. A mulher olhou. E o discípulo estava lá. Ele está querendo treinar o discípulo. Porque a mulher já está bem treinada. O discípulo deve ter olhado e falou. O que é isso, hein? João. Você viu o que a gente falou com ela? Coitada da dona. Quem deixou ela entrar para viver essa humilhação? O que é isso? A mulher olhou para Jesus assim, olha. Deixa eu fazer só uma olhadinha. Minha menina está endemoniada lá em casa. Andei para caramba para chegar aqui. Furei o bloqueio desses discípulos. Desprecente. Pedi. Me chamaram de cachorra. Vou falar um negócio para o senhor, Jesus. Os cachorros como debaixo da mesa. As migalhas que caem dos filhos. Eu entrei aqui na sua presença. Para buscar um milagre. E eu só saio daqui com o meu milagre. O senhor está afim de descansar. Não está tanto, está aqui. Não queria que ninguém soubesse. Mas eu entrei. Então me dá a minha bênção. Eu continuo aqui. Eu quero uma migalhinha que cai debaixo da mesa. Soca da linha. Uau, uau. Mas eu quero o meu milagre. Você está entendendo? O que ela está dizendo? E essa situação difícil. Esse obstáculo não impactou-me. A ponto de ofuscar minha fé. E acabar com os meus objetivos. Eu vim aqui. Eu sei o que eu quero. E só saio daqui com aquilo que eu vim buscar. Jesus olhou e falou assim. Gostei da senhora, hein? Das minhas, a senhora. Pode ir para a sua casa agora. Que o demônio já saiu da sua garotinha. Ela deve ter falado, se pudesse. Fica com Deus. Mas não dá que ele é o próprio Deus. É confuso isso teologicamente. E ela vai para casa. Chega em casa. Quem é que está lá? A garotinha. E aí os demônios. Rapazes, tudo fora. Aí eu fui falar com o moço que me chamou de cachorro. Menino, uma dificuldade, um montão de homens. Uns palerma que não dá bem que conseguia entrar. Por quê? Porque você não pode desistir. Você não pode desistir. Porque presta atenção. Repita assim. Se eu tentar, posso fracassar. Se eu não tentar, já fracassei. É ou não é? Pode dar errado? Lógico que pode. Nem tudo vai dar. Não sou doido. Tudo. Esse negócio. Vai dar tudo certo. É, o tudo não é tudo. Porque tem coisa que não dá certo. É ou não é? Já imaginou se tudo desse certo? Para todo mundo. Seria até chato. Os troços tem que dar errado. Para nos aborrecer. Para a gente orar. Crer mais. É ou não é? Então, o que eu tenho que aprender? A não me impactar com as coisas. Negar. É assim que funciona. Vamos dar uma olhadinha em mais um texto. Que eu gosto muito. Olha que texto legal. Esse aqui. João. Capítulo 8. Amém? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo tornou para o tempo. Todo o povo vinha até com ele. E ele assentando e se ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada no próprio ato aduterando. E quando no meio disseram, mestre, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato aduterando. Mandou Moisés que as traves sejam apedrejadas. Mas e tu que disse? E isto dizia para que tentando tivesse que o acusar. Mas ele encurvando escrevia com o dedo em terra. Mas como se insistisse em perguntar. Ele direitou-se e disse, aquele dentre vós que está sem pecado, seja a primeira a dar uma pedrada nela. Quando ouviram isso, começaram a sair, a começar pelos primeiros, até os últimos. Ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando Jesus e não vendo ninguém na mulher. Além da mulher. E disse, mulher, minha filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela disse, ninguém me condenou. Eu disse, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá e pare de ser vergonhoso. Muda de vida. A senhora é uma mulher muito moderna. Isso aí. Olha para mim aqui. Repita assim comigo. Deus. Deus me dá escolhas das sementes que devo plantar. Mas me obriga a colher aquilo que plantei. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que está gritando. Plantou, vai ter que? Isso. Que notícia boa. É ou não é? Não quero colher. Se dane. Não plantou? Mas Deus é bom. É bom, mas a colheita é sua. Cole tudo e para de plantar. Porque planta uns troços diferentes. É ou não é? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Está plantando coisas boas. Vai orar. Amanheceu. Vai ele para o templo. Uma multidão vem ouvir o que ele tem. Amanhã, na mesma noite, a mulher não está no Monte das Oliveiras. Está nas cobertas e nos lençóis da paixão. Saciando-se com um homem que não é dela. O cerol estava fininho na vida da dona. No prazer, das emoções. Amanheceu. Porque amanhece para todo mundo. Para quem faz o bem e para quem faz o mal. Vai amanhecer. Amanheceu. Deram um flagrante na dona. Pegaram ela. Lá no... E vão dar pedrada nela. O cara que estava com ela, sumiu. Homem é sempre assim. Dissimulado. Rapou fora. Deixou a dona sozinha. Porque a dona não estava adulterando com a mesa, com a cadeira. Tinha um cara lá. É ou não é? Cadê o cara? Rapou fora. Pulou a janela. E agora a dona está sozinha, seminua. Envergonhada. Cheio de gente querendo dar pedrada nela. Nem todo mundo. Mas algumas pessoas. E vai ela pela rua. Motivo de chacota. Usou tolhando. Falou, o que é aquilo lá? Adúltera. Flagante. Montão de testemunhas. Vão dar pedrada nela. O pessoal falou, é lógico. Devia ter mulher na multidão com pedra. Falando assim, dá pedrada nela mesmo. Mexendo com o homem dos outros. Essa magrinha, horrorosa. Devia ter homem lá. Homem. Dizendo. É gente, se vão matá-la, eu não sei. Prefiro não me envolver nesse tipo de assunto. Adultério não é coisa que eu gosto de tocar. Devia ter adolescente. Falando. Gente, taca pedra nela. Não. Uma dona tão legal. Solícita. Também devia ter idosos. Velhinhos. Dizendo. Taca pedra nela. Gente, já não faz mais nada. Vamos acabar com isso. Você está rindo? E todo mundo já tinha desistido da mulher. Isso que é importante. Aí alguém leva a mulher para onde? Para Jesus. E quando chega em Jesus. Jesus não desiste de ninguém. Ele chegou. Está lá ensinando. Pegaram a mulher e jogaram a mulher assim. Sem minuas. Aí todo mundo olhou para a mulher. Aí todo mundo olhou para a mulher. Jesus ficou quietinho. Alguém falou. Aí Jesus. Pegamos essa mulher no maior flagrante. Sim de testemunha aqui. Pode tacar pedra nela? Jesus não falou nada. Baixou e ficou escrevendo assim. E o pessoal falou. Aí gente. Ele está enrolado. Tentando fugir da situação. Pegamos ele. Por quê? Porque para eles era o seguinte. Se Jesus disse para tacar pedra. Eles iam dizer que Jesus pregava amor. Mas mandou tacar pedra na mulher. Se Jesus disse para não tacar pedra. Sabe o que iam dizer? Jesus. Se ele disse para não tacar pedra nela. O que eles iam dizer? Ele é blasfêmio. Foi conta a lei do Moisés. E a gente taca pedra nele também. Ou seja. Arrebentamos ele. Enquanto ele está escrevendo. O pessoal falou. Fala Jesus. Fala Jesus. Fala. Taca pedra na dona. Ou não taca? Todo mundo taca pedra. Aí Jesus endireitou mais ou menos assim. Filho. Vou falar uma coisa para vocês. Aqueles que não tem pecado. Taca a primeira pedra. A primeira pedra só podia ser tacada pelas testemunhas. E não podia ser uma. Jesus quando fala isso. Tira o foco da mulher adulta. E põe nas testemunhas. Atire a primeira pedra. Quem não tem pecado. Porque pela lei do Moisés. As pessoas que deram flagrante. Tacavam as primeiras pedras. E a multidão só podia tacar depois. Quando ele fala isso. Ele encurva e volta a escrever. E aí todo mundo fica olhando para as testemunhas. E as testemunhas olhando uma para a outra. Ele falou que não pode ter pecado para tacar, né? Ó. Eu nem queria tacar. Eu não queria tacar nada. Não queria. Eu não sei nem o que essa pedra está fazendo na minha mão. E Jesus está abaixadinho. Quietinho. E a discussão está lá. Tem gente. Vamos tacar aí. Tua filha, onde está a caminha? Mas o cara não taca, taca, não taca. Quem é que taca? Será que taca? Alguém deve ter falado. Quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Vou dar uma pedrada nele. Que eu escolhi minha pedra com tanto carinho. Agora eu não vou tacar. Minha pedra de ninguém. E a mulher lá. Esperando o pessoal. Aí começa a jogar a pedra fora. Todo mundo. O texto é claro disso. Ficou só Jesus e a mulher. Até o discípulo já parou fora. Aí a dona ficou. E ele baixado. E o gordinho, tinha, 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 tinha. Jesus é demais. Eu imagino ele assim, ó. Aí todo mundo está indo embora e ele devia estar olhando. Foi todo mundo. Eu só tinha mulher. Aí ele fez assim, ó. E aí, minha senhora? Não era tanta gente para te acusar e só eu para te defender? Todo mundo já tinha desistido da senhora? Ninguém te condenou. Ela falou. Ninguém. Aí ele falou. Então eu vou avisar uma coisa para você. Se ninguém te condenou, eu não te condeno. Mas arruma um marido para a senhora e para com essa vida torta. Ficar passando a noite com o marido dos outros. É ou não? A tradução era mais ou menos isso. E o que esse texto me mostra? Que todo mundo tinha desistido da mulher, menos ele. Porque ele não desistir de ninguém. Para ele sempre tem uma saída. Sempre tem uma solução. Gente, me mostra um texto bíblico onde a pessoa chega até Jesus. Onde Jesus chega e o negócio desanda. Fala para mim um. Um. Jesus já falhou com quem? Com quem? Na história aí, ele falhou com quem que você conhece? Um. Com ninguém, não é? Então por que que vai falhar justamente na sua vez? Na sua vez ele vai falar. Ih. Pô, não vai dar. Poxa. Todo mundo você olha. Vem a mulher. A viúvinha de Nain com o filhinho dela. Para enterrar. Jesus chegou e falou. O que que houve aí gente? Chora não dona. Ela disse. Como não chora? Meu filho está morto. Eu, hein? Insensível. Está vendo meu garoto aí morto? Os pessoal tudo aí está indo para o enterro do meu garoto. Agora só encontra comigo. E o senhor mesmo é a palavra. A palavra diz. Alegra com os que se alegam. Chora com os que choram. É o senhor que tinha que estar chorando comigo. O senhor manda não chorar. Ele falou. Não, espera aí. Porque eu vou mudar essa situação. Está vendo? O pessoal está chorando. Quer ver? Quer ver? Agora. Olha só. Tocou no menino e falou. Garoto. O pessoal deve ter falado. Falando com o defunto. É parente dele. Isso é emoção. É. Porque o pessoal tenta falar para o defunto. O que sentia por ele. E fala tudo aquilo que não falou. Enquanto ele estava vivo. Pode olhar a mulher falando para o marido que morreu. Eu te amava. E ele pensando assim. Não vai nada. Você não é uma praga. Podia ter falado isso comigo. Ontem. Fala tudo depois que os outros morreram. Ah. Fala com os outros enquanto está vivo. É ou não é? Jesus falou. O menino. Parou. E o coveiro lá esperando. O coveiro olhando para o céu. Falando. É. A hora que o pessoal vai chegar. Não tem um dia todo para enterrar não. E o menino. Foi enterrado? Foi. Só não foi naquele dia. Você cruzou com ele por aí? A hora que o menino morreu. Você não sabia não, né? Ah, gente. Esse dia eu falei para o cara. O Lázaro morreu. Ele falou. Não, ressuscitou. Eu falei. Morreu. O que eu quero que você entenda é. Sempre. Sempre. Há. Possibilidade para Deus agir. A pergunta não é se ele pode. A pergunta é se ele quer. Por quê? Porque às vezes ele não quer. Por quê? Porque ele não está afim. E por quê? Aí só indo direto na administração. Eu não tenho essa resposta. Pastor. Eu não queria que o meu marido morresse. Ele morreu. O senhor sabe por quê? Eu falei. Sei não. A única coisa que eu sei é que ele estava vivo. E por isso ele morreu, né? Falei tanto com Deus. Pastor. Ele não morreu. Eu falei. Eu sei. E o que é que Deus falou? Vai morrer. Mas eu não queria. Minha filha. Mas Deus é sober. Você queria aquele emprego? E Deus disse. Não. Você queria aquele namorado? A senhora já está com 29 para 30. Naquele texto. Que aquele que vier a mim de maneira nenhuma. O lançarei fora. Precisando de qualquer coisa para desencarrar a senhora. É ou não? Aquele desespero. Qualquer homem que apareça. Você está falando. Meu Deus. Deve ser o homem da minha vida. Vai devagar, minha filha. Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas isso não significa que você precisa casar com um pedreiro. Não é? Vai devagar. Ó. Mas o que eu ando vendo. Pessoas. Que tem dificuldades. De lidar com. Os problemas. Por isso. Por isso. A base do ministério de Jesus. Era composta de. Pescador. Por que Jesus. Chamou pescadores. Para ser a base. Do seu ministério. Por que que ele não foi na sinagoga. E chamou. Aquelas pessoas que tinham. Um bom conhecimento. E uma boa conduta. Porque Jesus não estava preocupado. Com conhecimento. Jesus estava preocupado com resistência. E pescador tem uma qualidade. Que é muito interessante. Não interessa quantas vezes. Ele não pegou o peixe. Ele está sempre preparado. Para no dia seguinte sair de novo. Você está entendendo. Porque é assim que funciona. Até Jesus gente. Quando as coisas não dão certo. Ele não para. Vamos terminar. Essa mensagem. Com esse texto aqui. João. Eu acho que é João. Capítulo. Quatro. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero a mulher samaritana. Amém? Verso 1. Quando pois o Senhor veio a saber. Que os fariseus tinham ouvido. Que Jesus fazia. Que batizava mais discípulos. Que João. Ora ainda. Que Jesus mesmo não batizava. Mas sim os seus discípulos. Ele saiu da Judéia. E foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria. Numa cidade chamada Sicá. Junto ao herdado. Que Jacó havia dado. Para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Olha para a Bíblia. Vocês estão com a Bíblia não? Estava ali a fonte. Ah porque eu estou falando rápido. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus cansado do caminho. Assentou-se junto a fonte. E veio uma mulher de Samaria. Tirar água. Seus discípulos tinham ido a cidade. Comprar comida. E disse Jesus. A mulher dá-me de beber. E ela disse. Como tu sendo judeu. Me pede beber a mim. Que sou mulher samaritana. Abre parênteses. Porque o judeu não se comunica. O samaritano. Fecha o parente. Bota uma pontuaçãozinha. Jesus disse. Mulher minha filha. Se tu soubesse. Quem é aquele que te diz. Dá-me de beber. Você que me pediria. E eu te daria da água viva. Ela falou. O poço é fundo. O senhor não tem com o que tirar. É estumar com o nosso pai Jacó. Que bebeu ele mesmo. Mesmo deste poço. Como também toda a sua família. Todo o seu gado. Jesus disse. Mulher. Aquele que beber desta água. Tornará a ter sede. Porém aquele que beberá. Que eu lhe der. Nunca mais estará sede. Por causa que eu lhe desse. Para o meu nosso. Para a vida eterna. A mulher disse. Senhor. Depois o senhor tem desta água. Me deu um pouco. Para que eu não precise mais. Tornará a apanhá-la. Jesus disse. Vai chamar o teu marido. Ela disse. Eu não tenho marido. Ele disse. Pende certo. Não tenho marido. Porque você já teve cinco maridos. E o que tu tens agora não é teu. Ela falou. Veja o que o senhor é aprofiado. Jesus está tentando passar uma mensagem. Para essa lourinha. Não está? Hum. Mas ela não está entendendo nada. Ela está lá. No poço. Para apanhar a água. Jesus falou. Só não me dá um copo d'água. Ela falou. Como o senhor usa falar comigo? Eu sou uma mulher decente. Eu ioiô. Falou. Minha filha. Se você soubesse quem sou eu. Eu já conheço a senhora. Do outro carnavais. Não é a primeira vez. Que eu venho aqui não. Na apoteose. Conheci a senhora não. É. Se a senhora não soubesse quem sou eu. Você é quem me pediria. E eu te daria da água viva. Ela falou. O poço é fundo. O senhor não tem com o que tirar. Note que ela está pensando. Que ele está fazendo. Do H2O do poço. Lourinha. 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 Jesus falou. Ô menina. Cala a pele. Cala a pele. Você faz o seguinte. Você. Se você beber desta água. Você vai tornar a ter sede. Porém. Aquele bebê da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe desse. Fará o manancial. Jesus está entrando na intimidade dela. Aí ela falou. Nossa. Onde o senhor tem dessa água poderosa. Assim que eu não preciso mais. Ele falou. Não adianta não. Não adianta. Porque o tico e o teco da dona. Entra em conflito. Com a informação. Vamos falar uma linguagem. Que o senhor entende. Chama seu marido. Nota que ele estava falando de água. Para que falar de marido. Mexer na intimidade da dona. Mas a bichinha não entende nada. Chama o seu marido. Ela falou. Vamos voltar para a água. Eu não tenho marido. Ele falou. Nisso disserte com verdade. Não tens marido. Porque você já teve cinco maridos. E está com um homem agora que não é seu. Ela falou. O senhor é estrangeiro. Minha história está chegando longe. Fofoca é um troço terrível. Quando Jesus fala com ela. Ele está dizendo. Querida. Eu sei quem você é. E eu sei o que você quer. E o que você quer. Você tem procurado em homens. Mas você nunca vai achar. Porque o que você quer. Não está em homens. Está em mim. Eu posso mudar a história da sua vida. E eu marquei esse encontro com a senhora aqui. Só eu. E a senhora. Note que eu mandei meu discípulo. Tudo fazer comprinha. Ela falou. Poxa. Nossos pais adoravam nesses montes. E vocês dizem que Jerusalém. É o local de adoração. Ela foi para buscar água. Já está falando de adoração. Jesus disse. Olha. O pai está buscando verdadeiros. Adoradores que o adorem. Espírito. E seja franco. Se tu é. O que. Não fala não. Só pensa. Uma mulher que teve. Cinco maridos. O que que é da vida? Hum? A senhora ia falar. O que eu vou evangelizar. Ela nada. Anda aí. Conhece meu marido. Ele é o. Sétimo. Você homem. Ia falar. Vou mexer com essa dona. Não, não, não. Isso é um perigo. Essa dona. Pois bem. Jesus foi lá. E mudou a história da moça. Por quê? Porque ele me ensina. Não apenas. No capítulo. capítulo 18 de Lucas. Dando uma instrução. Sob o dever. Mas eu gosto. Do capítulo 4. De João. Porque ali. Jesus não está. Dizendo. Para as pessoas. Não desistirem das outras. Nem dos seus objetivos. Ali. Ele está. Aplicando. O que estava. Ensinando. Certo? Ou seja. Ele estava. Pondo em prática. Então. O que eu quero deixar. Nesse. Né. Nosso último culto. Aqui. De hoje. É. Perseverança. Olhe para os obstáculos. Saiba que eles estão ali. Para serem. Superados. Para serem. Ultrapassados. Não olhe a história. Como fim. Olhe o obstáculo. Com a oportunidade de Deus. Fazer algo. A seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. 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 Espero que Deus tenha falado. Ao seu coração. E esperamos você. Em uma das nossas reuniões. Comunidade da fé. Um lugar para amar. E ser amado. Amém. Amém.